Música Uma pesquisa do sistema de contas do GDF revelou que os investimentos em educação diminuíram de 2013 até 2016. De 82 milhões, caíram para 21 milhões. Para o governo, a crise financeira foi o motivo dos cortes. Mas o executivo local garante que os percentuais mínimos exigidos pela legislação serão cumpridos. Você acha que isso pode interferir na educação pública de Brasília? Fala, jovem! Ah, eu acho que sim, porque o setor da educação é muito estratégico em qualquer economia. Então eu acho que vai ter um impacto direto na economia e de forma reflexo também em outras partes. Porque você imagina, menos pessoas entrando na faculdade, numa universidade pública, no ensino superior, menos pessoas se formando, menos pessoas entrando no mercado de trabalho. A meu ver é bastante grave porque desestimula, desincentiva uma série de acontecimentos, de decorrências que a própria educação nos permite. Com menos investimentos vai ter menos oportunidades para os jovens de Brasília e, consequentemente, vai ficar mais difícil para eles ingressarem aqui, se for comparar com os investimentos que um aluno de escola particular tem. Eu vim de escola pública, então eu sei como a educação é precária, como falta recurso, como falta qualidade. Então, assim, se tendo investimento, que já não é um dos melhores, já está sendo ruim, já tem coisas a melhorar, diminuindo o investimento, consequentemente, vai ser muito pior para quem estuda, vai ser muito pior para quem não tem condições de pagar um estudo de qualidade. A gente já sofre muito com a educação pública no país, que é bastante sucateada, que é um contrassenso que está acontecendo com a política, no Congresso, vamos dizer, e o que está acontecendo no dia a dia nas escolas. Só tem a prejudicar a estrutura já existente, que também já é precária, porque o governo se preocupa muito com o orçamento, mas se preocupa com uma estruturação, de fato, do modelo de ensino e estrutural que é oferecido na rede pública de ensino atualmente.